Todo mundo sabe que Outubro Rosa é uma campanha de prevenção ao câncer de mama e Novembro Azul ao câncer de próstata. Mas o que pouca gente sabe é que 23 de novembro é o dia nacional de combate ao câncer infantil. E para falar um pouco sobre o objetivo e a importância desta data, nós viemos até aqui no Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. É uma data importante para a conscientização dos pais, professores, as pessoas que convivem com as crianças, com os adolescentes, sobre a importância de detectar sinais precoces de possíveis cânceres nessas pessoas, nessas idades. E como detectar esses sintomas? Então, tem alguns sinais de alerta nas crianças, nos adolescentes. Febre sem causa explicada, surgimento de gânglios, que a gente fala que são caroços que surgem, na região do pescoço, nas axilas, um aumento inexplicável do volume do abdômen, surgimento de caroços no abdômen, a perda do apetite, vômito sem causa explicada, persistente. A criança que para de brincar, para de correr, para de se alimentar sem uma causa explicada, as dores que as crianças podem sentir, dores ósseas, dores de cabeça, fora do habitual, isso tudo são sinais de alerta que essas crianças podem não estar bem. Como são doenças curáveis, e as crianças têm uma boa tolerância ao tratamento, eles têm que ser iniciados o mais rápido possível. Geralmente as crianças não têm outras doenças que os adultos têm, como diabetes, hipertensão, colesterol alterado, então elas acabam tendo uma tolerância maior ao tratamento quimioterápico, uma resistência melhor do organismo aos efeitos colaterais das quimioterapias. E foi pensando nessas crianças que a Maria Eduarda, a Duda, de 8 anos, da cidade de Verginha, tomou uma atitude. O que você fez, Duda? Eu doei meu cabelo para as pessoas que têm câncer. E o que tem dentro dessa caixinha aqui? Meu cabelo. Sabia que esse cabelo aqui vai deixar muita gente feliz? Sabia. Foi por isso que você quis doar? Foi. Hoje em dia as crianças estão tendo empatia pela dor do outro também, é muito bonito e é um exemplo. Quando o paciente se vê perdendo o cabelo, mexe muito com a autoestima delas. Então quando elas ganham essa peruca, quando elas pegam essa peruca emprestada, elas têm uma autoestima maior, elas têm mais confiança nelas mesmas e no tratamento. Isso ajuda muito no jeito de enfrentar o tratamento e a doença. Eu quero falar para essas crianças que têm um cabelo grande, cortar para ajudar outras crianças que não têm cabelo. Você está feliz em estar ajudando? Estou.